Todo dia quando chega tarde Eu me banho e me preparo pra te ver Chego em sua casa, você vem me receber Com seu jeito de garota delicada Você me pede um abraço, eu logo te dou um beijo E tudo começa assim, na ânsia do desejo Que gostoso sentir o meu corpo no seu Apertar o seu peito no meu, a gente se morde de amor Que gostoso fazer amor com você Viajar no mundo do prazer A gente se ama demais Todo dia quando chega tarde Eu me banho e me preparo pra te ver Chego em sua casa, você vem me receber Com seu jeito de garota delicada Você me pede um abraço, eu logo te dou um beijo E tudo começa assim, na ânsia do desejo Que gostoso sentir o meu corpo no seu Apertar o seu peito no meu, a gente se morde de amor Que gostoso fazer amor com você Viajar no mundo do prazer, a gente se ama demais Que gostoso sentir o meu corpo no seu Que gostoso sentir o meu corpo no seu Apertar o seu peito no meu, a gente se morde de amor Que gostoso fazer amor com você Viajar no mundo do prazer, a gente se ama demais Que gostoso sentir o meu corpo no seu Apertar o seu peito no meu, a gente se morde de amor Que gostoso fazer amor com você